Take your hands up! Happy birthday dear banda! Happy birthday to you! Parabéns a você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Wanda Uma salva de palmas Podem vocês virar a luz? Vara, come on! Vamos para a câmera Ok, vamos para a câmera Espera, deixa eu tirar uma foto Vara, vem aqui Tchau Vara, vem aqui 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 E aí 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 Ok Vira Lava I know Vira nene Oh Confio That's what she does Maxwell Maxwell Hi baby Hi baby Hi popkings Virei ele, virei ele para a linguzinha. Isso? Eu sei. Isso é inacreditável. Dê oi! Dê oi! Dê oi, vovó, tia! Não, você não pode olhar. Fé difícil! .. Dê oia! Dê oinha! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.